E aí galera, tudo beleza? Pera, 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 antes de começar a trollagem, eu queria dar uma dica pra vocês. Muita gente me pergunta quais são os aplicativos que eu uso pra editar as minhas fotos do Instagram. E cara, um deles é o Sweet Selfie. Eu não só uso ele pra editar as minhas fotos, como também as minhas thumbs, cara. Vocês vão ver aqui algumas ferramentas, vocês vão perceber como que dá pra fazer uma thumb com esse aplicativo. Eu vou editar uma fotinha aqui com vocês. Tem um recurso aqui que eu gosto muito, que é o de suavizar. Quando eu tô com alguma espinha, com alguma coisa assim na cara que eu não gosto muito, eu vou lá e passo em cima. Por exemplo, aqui ó, dá pra ver? Essa espinha aqui, eu vou tirar ela. Maravilhoso, cara. Posso suavizar meu rosteiro também, porque eu não sou obrigada. Aqui eu vou refinar minha bochecha, que eu acho que ela tá um pouco grande aqui, então eu vou fazer assim. Arrasou. E aqui tem como dar brilho nos olhos, como arrumar o nariz, como afinar o rosto. Tem até como tirar a olheira aqui, cara. E aqui no Sweet Selfie também tem vários efeitos, vários efeitos mesmo, que eu gosto bastante de alguns, eu uso bastante. E também tem umas opções super legais, como colocar fundo, essas beiradinhas embaçadas, sabe? Pra foto ficar quadrada. Tem como você desenhar na foto. Essa aqui é a opção grafite, eu gosto muito. Tem um borradinho aqui, cara, que eu gosto muito desse borradinho. Quer ver, ó, vou borrar a cara da Nina aqui, porque ela tá com cara de nada. Borrer a cara da Nina de uma maneira bem sutil. Lembram quando eu falei da minha thumb? Então, eu uso essa opção aqui de texto, cara. Também tem a opção de você colocar adesivos na sua foto, aqui tem várias opções, várias e várias. Isso do horário, eu gosto muito. Enfim, esse é um dos aplicativos que eu uso pra tirar as minhas fotos. Eu super indico pra vocês, eu vou deixar o link pra vocês baixarem esse aplicativo aqui na descrição, tá bom? É o primeiro link na descrição, baixem lá e é nóis. Bora pra trollagem. Tchau. 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 Tchau.